E claro, não nos podemos esquecer que vai estrear em Abril a 7ª temporada de My Hero Academia. Ou se vocês preferirem, Boku no Hero Academia. Mas temos aqui um parênteses a fazer, porque... Esta série anime vai começar dia 6 de Abril, mas vai começar com 4 episódios de resumos. Resumo, tecnicamente, novos episódios de My Hero Academia, só dia 4 de Maio é que vão estrear. Por isso, essa é a 7ª temporada, vamos ter episódios em Abril, dia 6, mas, tecnicamente, só dia 4 de Maio é que vamos ter novos episódios. E antes que vocês perguntem, Demon Slayer é exatamente a mesma situação. Não vai estar aqui nesta lista, porque só vai ser um anime que vai estrear em Maio. Faz parte da temporada de primavera, mas só em Maio é que vai exibir episódios. E este aqui, My Hero Academia, quase que podemos considerar uma série anime de Maio, porque, tecnicamente, novos episódios de anime só em Maio é que os vamos ver. Não se esqueçam de estar em produção de 4º filme anime, cuja história vai acontecer neste período de tempo que vai abordar esta 7ª temporada de My Hero Academia. Geralmente, os filmes de My Hero Academia costumam fazer isto. Temos aqui um teaser trailer e lá está, My Hero Academia. A parada está mais alta que nunca. Estamos a entrar numa fase de grandes lutas, grandes decisões, grande emoção. Eu acho que My Hero Academia teve aqui um crescente e depois um decrescente. Estreou muito bem, primeiras temporadas, muito hype. Depois ali para a 4ª, 5ª, a coisa desceu um bocado, um bocado ameno. E acho que agora, 6ª, 7ª temporada, o hype está a voltar a crescer. Temos decisões mais duras a serem tomadas, mais perigo. Personagens a encontrarem o seu fim e por aí fora. Definitivamente, acho que My Hero Academia está a crescer muito. e que vale a pena ver esta 7ª temporada. Égonz menos, que vale a pena ver esta besta, não é? ein